Fala pessoal, este é o canal Alberto resolvendo questão de concursos, mas eu trago aqui hoje uma notícia de mais um concurso interessante aí, que está acontecendo agora na cidade de Camanducaia, Minas Gerais, concurso que tem aí 315 vagas em todos os níveis escolares, do fundamental ao superior, lembrando que são editais de concurso público e processo seletivo, Prefeitura de Camanducaia, Minas Gerais. E desde já lembro que se você quiser comprar apostilhas para esse concurso de Camanducaia, vá na descrição do vídeo e você encontra lá os links de todos os cargos, as apostilhas de todos os cargos para esse concurso. Então, por falar em cargos aqui, vamos ver quais são esses cargos. Bom, para o fundamental, em um dos editais, tem vagas para auxiliar de serviços escolares, 31 vagas. Auxiliar de serviços internos e externos, uma vaga. Há também vaga para fundamental incompleto, auxiliar de serviços gerais, coveiro, mecânico, motorista categoria B, olha aí, 5 vagas. Motorista categoria D, 48 vagas, motorista categoria E, uma vaga. Operador de máquinas, 10 vagas, operário, 28 e vigia, aí com uma vaga. Mas também a vaga para ensino médio, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarife, auxiliar de farmácia, contador de histórias, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, fiscal sanitário, instrutor de dança, instrutor de música, fanfarra e percussão, no caso aqui, instrutor de música. Instrutor de música, canto, coral e flauta, instrutor de música, piano, teclado, instrutor de música, violão, instrutor de música, violão. Mais cargos ainda aqui, né? Vamos lá. Ainda ensino médio, agora no caso o ensino médio técnico, auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, fiscal de meio ambiente, técnico de enfermagem, técnico em informática e técnico em segurança do trabalho. Peraí que tem mais cargos ainda aqui, viu? Tem mais cargos ainda. E passando para o nível superior, agente administrativo, assistente social, assistente social educacional, controlador interno, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico da ESF, médico plantonista e clínico geral, nutricionista, nutricionista da educação, odontólogo, orientador de esporte, lazer, orientador de esporte e saúde, professor de educação básica, professor de educação básica 2, professor de educação básica 3, artes, também professor de educação básica de ciências, educação física, educação básica em ensino religioso, geografia, educação básica de história, matemática e educação especial. Ainda bagaço para psicólogo, para psicólogo, psicólogo educacional, terapeuta ocupacional e turismólogo, concurso prefeitura de Camando Caia. E no outro edital, também há vagas para médico plantonista, ginecologista, médico plantonista pediatra, médico psiquiatra, psicopedagogo, supervisor educacional, ou seja, pedagógico. E, por fim, o edital de seleção pública tem vagas para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Ok, pessoal? O concurso da prefeitura de Camando Caia também oferece aí remuneração bem interessante para quem vai cumprir aí jornadas de 20 a 40 horas semanais ou 4 horas de plantão, a depender do cargo. E os ganhos, eles podem variar de R$ 1.394 e chegar até R$ 15.990, no caso aí de alguns cargos, em especial da área de saúde. Há também cargos que vão receber por plantão, por hora de plantão, R$ 201 a R$ 220 por hora de plantão. E o concurso tem inscrições lá começando no dia 20 de novembro até o dia 20 de dezembro de 2023 pelo site da Banca IBGP Concursos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link do IBGP Concursos. Uma banca que tem feito muito concurso aí municipal, em prefeitura. A inscrição vai ser confirmada quando você pagar a taxa, que é de R$ 40 a R$ 100. R$ 40 a R$ 100. E, para encerrar este vídeo, falar um pouco sobre as provas também do concurso de Camando Caia, né? Vai ter uma prova comum, que é a prova objetiva para todos os cargos desse concurso. Previsão de aplicação no dia 21 de janeiro de 2024, pessoal, viu? Vamos confundir aqui não, aqui está errado aqui, mas é 2024, ano que vem. Estamos aqui em outubro de 2023, mas esse concurso aqui tem previsão de prova em 21 de janeiro de 2024. Então, desconsidera esse erro aqui, por favor, porque foi uma falha aqui nossa. É um concurso que tem prova ano que vem, 2024, ok? Alguns cargos terão 20, outros terão 35 questões. Então, a média de questões é essa aí, de 20 a 35 questões. E as matérias que vão ser alvo das questões podem ser de português, matemática, informática, raciocínio lógico, legislação, legislação de saúde pública, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Essa aqui é a prova geral de Camanducaia, mas alguns cargos podem ter aí etapas especiais como motorista, prova prática, motorista categoria B, categoria D, categoria E e operador de máquinas vão fazer a prova prática ou o exame prático. E os cargos de nível superior, alguns dos cargos vão ter também avaliação de títulos. Aqui são etapas específicas. Esse concurso de Camanducaia vale por dois anos, mas pode chegar a até quatro anos, porque esse prazo é prerrogado. Ok, gente, é isso. Concurso Prefeitura de Camanducaia. Este foi um breve resumo dos editais que estão abertos por lá. Editais 02 de seleção pública e 01 de concurso público. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo aí. E, mais uma vez aqui, eu lembro que se você quiser comprar apostilas para este concurso, para os cargos deste concurso, visite aqui a descrição do vídeo, que vão estar lá os links, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.